Vai é que já é mixtedã? Trago lá pra minha gang Só dispara, bomba Bala... Ela vem com pose de fã Hoje cê vem virar a minha jam Rock is on, rock is on, rock is on me E se eu to no show eles vem me assistir Lula no bloco, little bitch, otário, se peita com a ego, vai ficar fudido Gang, uh-huh A vibe quando tá cheia, tipo catapora Jogo no baby, esse bolo de dota Já no hit escuro, já na volta Eu não quero que pra esse purple dream É que minha gang me fomorra assim Chora que tá do meu lado, tá fazendo Billie Jean É que eu fiz um mini rock e ela não se mexe em mim No more life Trepem ela Sente essa vibe